Ela só quer viajar, ela só quer viajar Dá noites pra praia, dá pra ir pra casa, dá casa pro lar No drop, e a luz, sinais constantes, tão detrana Quem é ela no reino do mar, ela só quer viajar Ela só quer viajar, ela só quer viajar Daqui pra qualquer lugar A gata risca e droppa, linda, louca e mimada Bendito seja o homem que possa conquistá-la Quem tem 99% é quem a gente tem que ver de perto Ela é doce, salvá-la, embalada, ela dança Uma criança na madrugada Suas maquiagens, suas tatuagens são proteção Tinha uma atenção, seu pai eu vou ajudá-la Olha dentro dos meus olhos, eu jogo o cabelo, boto o óculos Fica ainda mais chamosa no caminho de voltar pra casa Ela brinca e vai pra praia, joga altinha, bebe água Tem uma vida agitada, mas a pele bem tratada Como pode ser tão grata? No mesmo tempo tão louco, um homem que já teve sua companhia Jamais se satisfaz com outra Troca de roupa mil vezes até decidir o melhor Já foi muito magoada, por isso mágoa sem dó Pra ter sua companhia, sou seu a simpatizar Tem seu carro, tem sua casa, seu dinheiro pra pagar Tem uma frase que repete, segue, quer pois flutuar Não importa onde estamos, nossa mente é nosso lar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Menace pra praia, da praia pra casa, da casa pro lar No trope, alucinante constante, da onda eterna Que ri na ela, no rio do mar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Daqui pra qualquer lugar E ela escapa de cada furada E ela chega a hora que ela quer Tudo brilha onde ela passar Ela chega e sai a hora que ela quer Falou, mina É um vaso de cristal com flores mortas Um brinco e sonho, uma boate qualquer Sua vontade controlável Ele fecha e abre portas Ela chega e sai a hora que ela quer O seu batom, uma dama, esquina, pistola Inspirada em Natasha do Capital Pistoleira de antigos carnavais e colital Todos homens tão afim de água Mas no final, com 17 anos, se fugiu de casa Mas já conhece e encontrava as canções Ela tem alma de pipa voada Mas na sustante imaginária Coração na corações Ela só quer viajar Ela só quer viajar Vai nas pra praias da praia pra casa Da casa pro lado Drops e alucina as constantes Da onda eterna Que ri na ela, no rio do mar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Daqui pra qualquer lugar Ah, 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 ah Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau